Música Saudações gente bonita, aqui em Goiás são 6 horas e 40 minutos da manhã 15 graus celsius De um dia terrivelmente poluído, pra variar, deixa eu mostrar pra vocês Vocês estão vendo aquela faixa Não sei se aquilo ali lá, esse é beige Abaixo do azul do céu Então tudo que vocês estão vendo é poluição, tudo Tá vendo? Tudo, toda essa faixa É a poluição E ela tá em cima das nossas cabeças aqui A situação já não era boa O ar muito seco Queimadas As indústrias poluindo como sempre Mas o problema é que eles estão duplicando O último trecho de duplicação da rodovia É o que passa ao lado da cidade E aí, bom, que não bastasse tudo Quantidades colossais de poeira São jogadas na atmosfera Então, normalmente, por conta disso, de manhã eu tô bem Dentro do limite do possível Porque a dona Asma não perdoa Mas eu fico bem Pra mim acontece Quando essa poeira entra em suspensão Que é ao lado da minha mãe Se eu tivesse mais fogo um pouquinho Eu mostrava pra vocês Fica uns 150, 200 metros Do lado da casa da minha mãe Por isso que eu tô voltando Pra casa sem almoçar Porque é quando a poeira chega lá E aí eu sinto Você sente, é físico A dificuldade de respirar é na hora E aí eu venho pra casa Porque eu moro mais afastado Mas ela chega aqui em casa também Mais ou menos umas 13 horas Ela tá aqui E aí respirar, camarada Fica muito difícil Ontem eu não fiz live Basicamente por isso Se a O Irã tivesse atacado O estádio legítimo Eu dava um jeito Nem que eu tivesse que tomar Um overdose de medicamento Mas como não atacou Eu falei, não, vou Economizar Meu latim E principalmente Meu oxigênio Não atacou Ou não atacou É o Irã que decide É um planejamento tático Mas antes de falar sobre isso Que é um assunto sério Deixa eu falar uma coisinha rápida Sobre Ideologia Eu sempre falo Sempre Eu sempre estou comentando Que é O vulgo dos marxistas Eles ignoram Peritoriamente De maneira Assintosa Eu diria A superestrutura Que é a base jurídica E ideológica Da produção Da produção Marx já tinha falado Sobre A importância Da Da superestrutura Certo E da ideologia Porque O capitalismo Não é só alienação Que é a separação Entre o trabalhador E os meios de produção O capitalismo Não é só isso Isso é alienação O capitalismo É também ideologia Que é o sistema Que permite O Estado A superestrutura Base jurídica E ideológica Base jurídica É o Estado Permitir Essa separação E garanti-la Na verdade Ele não só permite Ele garante Essa 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 separação Mas É Há meios Para fazer com que as pessoas Se conformem Achem natural Naturalizem o processo E aí que entra a ideologia A ideologia é importantíssima Nesse processo A televisão As redes sociais As plataformas Os filmes Hollywood Netflix Essas coisas todas Tudo isso Colabora para criar Ideologia E sem isso O sistema Não existiria As pessoas Se conformam E naturalizam O processo E como O Paulo Freire Disse Certa vez Como a educação Não é mesmo Libertadora Gente Vocês acham que alguém Como o Temer Uma reforma Do ensino médio Feita por Fernando Henrique Cardoso A primeira Temer e Bolsonaro A segunda Vão criar uma educação Libertadora É óbvio que não Qualquer coisa feita Pelo Fernando Henrique Cardoso É pelo mal Do povo E do país Tudo Aquele Tudo que aquele homem Toca Ele destrói Tudo que ele tocou O papel Daquele infeliz Ainda está Para ser compreendido Certo Ah e o plano real Que nem foi dele E não sei o que O plano real Na verdade Colocou O país Na mão Dos banqueiros Certo A verdade é isso É Em prol De um De uma política Fiscal Estúpida Essa é a verdade Uma política fiscal Estúpida Ó gente Nós temos que ter Super hábitos primários Não sei o que Não sei o que Não sei o que Gente Como eu disse Eu estou estudando Já há algum tempo Sobre o tema Depois que eu percebi Que eu não podia Me escorar Na minha própria ignorância Como se fosse bonito Ah não é minha área Então foda-se Não Como eu já disse Num vídeo Inclusive admitindo A minha culpa Falei Esse é moleque Cara Uma se eu não sei Então foda-se Não Se eu não sei E eu estou fazendo Vídeo Eu tenho que estudar E o doutor Gustavo me deu Uns livros E eu estou estudando E realmente A questão toda É o contrário Que parece Quando essas políticas Fiscalistas Restringem O investimento E o gasto público Elas estão restringindo O desenvolvimento econômico Porque o crédito Fica muito caro Quem ganha Com o crédito caro Somente os banqueiros Então os banqueiros Não ganham Com o pagamento Do juros Da dívida Que o Tesouro Nacional Resolve isso Os banqueiros Ganham com o contrário É com o tal Equilíbrio fiscal Porque eles garantem O crédito caro E os lucros Extraordinários Então o que uma nação Faz para se desenvolver É basicamente Se endividar Segundo a teoria monetária Moderna Nenhum país Quebra na própria moeda E isso faz todo sentido Mas o país Adotar essas medidas Fiscais estúpidas É só ver Fazer uma análise Cross-section Dos países Que já adotaram Essa política De equilíbrio fiscal Estados Unidos A União Europeia O Japão Todos adotaram Essas políticas Qual foi o resultado? Todos quebraram Todos eles quebraram A economia de todos eles Se desindustrializou Se financiarizou A desigualdade social Aumentou A violência cresceu Transtornos mentais Usos de drogas Explodiram Qual o país Que adotou Essas medidas E melhorou Nenhum deles Nenhum deles A concentração De renda Aumentou Brutalmente Em todos Esses países O número De bilionários Paralelamente O número De pessoas Na rua O número De pessoas Abaixo da linha Da pobreza O que essas Políticas De equilíbrio Fiscal Fizeram Na prática Foi tornar Esses países Pobres Menos Elite Dirigente Banqueira Financista Essa ficou rica Ah, mas o equilíbrio Fiscal Era pra evitar Isso Não sei qual foi o Justificativo que eles Deram, não Mas o resultado Que eles conseguiram É esse que tá Óbvio Você pode fazer Como eu fazia Não acreditar Na teoria monetária Moderna O que você não Pode fazer É negar Que em todos Sem nenhuma exceção Os países Que adotaram Esse regime Fiscal Todas essas Nações Quebraram A especulação Financeira Imobiliária Foi pra Estratosfera Cresceu Como nunca A indústria Foi destruída Os empregos Sumiram A desigualdade De renda Cresceu Brutalmente Os indicadores Sociais Declinaram Enormemente Todos eles Então é óbvio Que não funciona Como é que você Ah, mas é uma questão Teórica Não interessa Se é uma questão Teórica Olha o resultado Olha o resultado De políticas Fiscalistas Onde deram certo De certo lugar Nenhum A China Se endivida A China Paga juros Bônus Pra quem compra Títulos Em remínios A China Tem um elevado Gasto público Quem tá rica Ela Ou os Estados Unidos Ela Ou a Europa Então é óbvio Que na prática A teoria é outra Certo Mas o que Que levou Tanta gente E pessoas Com algum conhecimento Eu por exemplo Acreditar na mentira Que o fiscalismo Era a solução mágica Pra tudo Naquela conversa De Girico Ai O perdão Lula Não força Esse tipo de coisa Do Bozo E do Temer Que o Temer Talvez até entenda O problema dele É a desonestidade Ele é um traidor Golpista mesmo Para o Bolsonaro Porque ele é burro Bolsonaro não sente Inteligência limítima Isso é evidente É um sujeito burro Como os bolsonaristas De modo geral Também são burros Difícil Você tem um bolsonarista Inteligente Você pode ter um perverso Claro Né Machiavélico Maligno Mas inteligente A maioria não é Os que são Percebem E ganham dinheiro E poder com isso Mas o bolsonarista Per si É uma anta Mais ou menos Igual o líder deles Mas essa não é A questão A questão aqui É que Ai Não pode gastar É como A dona de casa Sabe Que não pode gastar Mais que a casa Eu quero ser burrice Ser burrice A dona de casa Não tem uma impressora De dinheiro Que é o Tesouro Nacional Dona de casa Não tem isso Para de burrice Sabe Desse debate oco Dessa coisa rasa Ah gente Pera aí Só No mercadinho aqui Que você sabe Que nós Os pobres A gente Tem que aproveitar As promoções Veja só Hoje A linguiça E o pão de queijo Estavam na promoção Eu perguntei Para minha mãe O que ela queria E ela falou Que era pão de queijo Então eu vou comprar Um pão de queijinho A faixa de poluição No céu Gente Normalmente O dinheiro dos piques Vai para comprar semente Vocês viram que semente É caro Muito caro Tipo caro mesmo Mas como eu disse Estava na promoção Eles mandam para o grupo Tem um grupo Aí basicamente Todo mundo do bairro As redondezas Está no grupo E aí o mercadinho Faz uma promoção Por dia Alguns itens Mais baratos E eu acordo A primeira coisa Que eu espero Para ver o que está Na promoção O que dá para comprar E aí Estava o pão de queijo A 15,99 Uau Barato né Um quilo de pão de queijo Congelado A 15,99 Depois o que eu descubro Cheguei lá A moça falou Não O biscoito de queijo Também está na promoção 14,99 Aí ó Comprei os dois No lugar de carne Que né Hoje seria o que A quinta sem carne Pão de queijo é melhor É uma oportunidade Que Não dá para perder Vou pedir para minha mãe Assar tudo E eu levo para casa Uma parte Porque eu Entre pão de queijo Biscote de queijo Eu sou muito mais Biscote de queijo Então Pedi para ela assar tudo E aí eu vou ter Café da manhã E lunch Por um tempão Estou feliz De verdade Muito obrigado Para quem mandou Pix ontem Certo Normalmente Vocês viram Mostram Onde eu compro A semente E tal O que eu pretendo Essas coisas Mas Hoje Eu gastei o dinheiro E fui com pão de queijo E biscoito de queijo Mas vamos voltar A nossa discussão Sobre O fiscalismo Né A política fiscal Então A ciência moderna Aliás Esse é um dos pressupostos Do iluminismo Ela Se atém aos fatos Certo Se a teoria Não se ajusta Aos fatos Ela muda a teoria Agora A economia Quando eu falo Que ela não é bem Uma ciência Ou pelo menos Essa economia Vendida Por grosso A população brasileira Ela é o contrário Ela nega os fatos Você fala assim Ó gente É o equilíbrio fiscal E não sei o que E tal tal Essa é a política Para o país crescer Qual que é a palavra Que eles usam Né Tem uma expressão Que é sustentavelmente O crescimento sustentável Da economia São umas bobagens Você fala É A política fiscal é essa E aí Bom Quais são os fatos É o contrário Que está acontecendo A economia brasileira Patina Desde o Fernando Henrique Cardoso Teve um ou outro Micro surto de crescimento No governo Lula E só Né Lá no Segundo governo Lula Um ou outro Micro surto de crescimento Mas ela vem patinando Desde então O número de bilionários Só cresce A concentração de renda Só aumenta A pobreza também Os indicadores sociais Estão todos indo para o buraco Nos Estados Unidos A coisa está ainda pior Na Europa Está muito pior Que nos Estados Unidos Que está pior Que no Brasil No Japão Está pior Que na Europa Que está pior Que nos Estados Unidos Que está pior Que no Brasil Então todos os países Que adotam essa merda De fiscalismo Estão se lascando E isso abala A convicção Dos fiscalistas Nem um pouquinho O que eles falam Gente A solução é mais veneno Se você é mais equilíbrio ainda Então o remédio Está dando errado E o que eles fazem Eles aumentam a dose Não A solução é aumentar a dose Gente É óbvio que está fracassando É evidente Olha as estatísticas De todos os lugares do mundo Que adotaram essa merda Mas não Está dando errado Porque Não está aplicando direito Porque está aplicando pouco Vai aplicar mais Como se a diferença Entre remédio e veneno Não fosse a dose É claro que é necessário Alguma moderação No trato com a coisa pública É óbvio que é Mas fazer disso Um Resonator Por favor Por favor Então É E o pior de tudo É que o próprio povo O próprio povo Os acadêmicos Gente Acadêmicos Porque eu acho que Esses caras Que dão entrevista Na TV E falam que a solução é Se eles sabem Que não é Eles têm certeza Que não é Sabe Eles estão mentindo E evidentemente Eles sabem Que eles estão mentindo Certo Eles dão uma entrevista Não é lá A Miriam Leitão Fala Porque a Miriam Leitão Não é economista Vocês sabem Essa jornalista Ela trabalha para os banqueiros Ela é praticamente O representante Oficial dos banqueiros Na bancada Do jornalista da Globo Ela é a voz do banco Então ela Ela eu não sei se entende Ela Mas ela não me parece burra Inteligência o suficiente Para entender Que ela está mentindo Acho que ela tem Porque ela é burra Ela é mentirosa Não tem Não existe duas opções Né Ou ela é burra E não sabe Que o que ela advoga É o que está Na verdade Quebrando o país Ou ela é mentirosa Porque aí Ela é inteligente Sabe Portanto Falta de caráter Não tem muitas opções Gente Sabe É aquela situação Que realmente Não há outra opção Ou ela sabe Que está mentindo Ou ela não sabe Se ela sabe Ela é Não precisa dizer O que ela é Qual que é o problema De caráter Se ela não sabe Eu não preciso dizer Qual que é o problema É uma coisa Ou ela está Não está rindo É a questão Do terceiro excluído Da lógica Formal ou estatélica Simples assim Mas E todas aquelas Bancadas Do Globo News De Jornal Nacional De artigos No Estadão Né Tudo mais Eles Aplicam O mesmo processo Ou eles são mentirosos Ou são estúpidos Eu acredito Na mentira Que eles sabem Porque alguns Porque alguns São só jornalistas Não entendem Mas outros São conhecimento Profundo de economia Seja por formação Profissional Seja por formação Acadêmica O Anacife Entende muito Economia Por exemplo Ele ainda não tocou Nessa esparrela Porque eu creio Que a falta de formação Acadêmica dele O deixa inseguro Mas ele já sugeriu Subrepetencialmente Algumas vezes Que tem alguma coisa Muito errada No fiscalismo E assim A questão do fiscalismo É só um exemplo Do que é a ideologia Certo De como a ideologia Prospera E como a ideologia É utilizada pelo Estado E pelos agentes ideológicos Da burguesia Universidade Escola Imprensa Mídia Showbiz Para enganar as pessoas E aí Eu acho que fica Mais ou menos patente Essa questão da função Da ideologia A gente tem que Considerar o seguinte Ok A ideologia é importante A ideologia é muito importante Assim como A base jurídica Que é a outra parte Da superestrutura O Supremo Tribunal Federal Tipo Os juízes do Supremo Que vão A jantares E não sei o que Pagos por banqueiros Na companhia de banqueiros Que vão receber cursos De homenagens Na Europa E nos Estados Unidos O que esses caras vão fazer Na Europa e nos Estados Unidos Desgraça ruim Eles vão ser corrompidos Eles vão ser corrompidos Nós tivemos um ex-juiz Um preto Um ex-juiz do Supremo Que disse Tampou a falar merda Contra o Lula Esses dias aí pra trás Mas o cara O cara foi o autor Da Lava Jato O autor da Lava Jato Uma colega dele Mulher Então é um preto E a mulher A mulher O que que ela falou Olha Não tem culpa Não tem prova Mas literatura jurídica Me permite Ou seja Condenou sem prova Né O Zé Disseu Mais ou menos O que fizeram com o Lula O Marreca de Maringá Não achou prova nenhuma E condenou Por ato indeterminado Mais ou menos Como aquele juiz Né Do Que Puniu O judoca brasileiro Por alguma coisa Ah tá punido Por que? Não sei Tá punido Você fez alguma coisa Que eu não gostei Então é lógico A base jurídica Do capitalismo As pessoas reconhecem A importância dela Da manutenção Da iniquidade Certo As pessoas percebem Fica óbvio Né Lava Jato Mesmo o PSOL O PSOL não percebe não O PSOL não percebe Mas com a decisão do PSOL Pelo menos a esquerda percebe Essa questão Da iniquidade Coitado gente O coitê perdeu os frutos Ele tá seco demais Pra ele As pessoas percebem Essa questão Jurídica Mas elas não conseguem Perceber a questão Ideológica Por que que eu falo Isso Deixa eu dar uma exemplo Porque as pessoas Não entendem De verdade E aí eu não falo Da pessoa comum Sabe Olha o mototaxista Mototaxista Não tá preocupado Com a ideologia A mãe levando a filha Pra escola Deve ser pra mesma escola Que minha sobrinha estuda Inclusive Direção que ela tá indo Também não se preocupa Com isso Olha lá O trabalhador Indo pro trampo dele Na indústria Também não tá nem aí Pra isso Então quando eu discuto Eu falo É do Do pseudo intelectual O intelectual Pseudinho Eu vi um desses Hoje de manhã Na verdade Foi o que me deixou Bolado e me inspirou Né Deixou bolado E me inspirou Sujeito Eu postei lá Né Um vídeo De uma jogada Magnífica Que resultou em gol Do Brasil Contra as espanholas Que é Que é a chorantina Do Carvalho Ai não sei o que O Brasil faz cera Não sei o que Nossa Essa branca infeliz Né E aí eu falei Pô Vocês são brasileiros Femininos Jogando bem pra Carvalho Na verdade As mulheres Estão mandando Bem pra Carvalho Porra né Coisa bonita Das 14 metade do Brasil 10 são delas Vivas mulheres Bendito a nós Bendito seja O vosso ventre E tal E aí eu mostro Aí aparece O mané É Que que se muda Pro Brasil Que palhaçada O brasileiro Sendo roubado Sabe esse discursinho De moleque Que acabou Entrando na faculdade E já tá no DCE Achando que vai fazer A revolução Do proletariado Fala Cara eu tenho Uma girisa Desse tipo De pseudo Marxista Esses sujeitos Rasos Esses Essa gente Oca Esse discursinho Clichê Nossa senhora Como diz uma ex Minha Que preguiça Que preguiça Dessa gente Nossa senhora Então É pau e circo Primeiro Que além de burra De não entender A importância ideológica E de entender Que o ser humano Não é só luta O ser humano A gente não quer só comida A gente quer comida Diversão É um balé Por isso que Cuba Investe em cultura Coreia do Norte Investe em cultura China investe em cultura Porque Pra gente Filho de uma Chocadeira Que se acha Marxista A gente Não quer só comida A vida Não é só isso Não é fazer A porra da revolução Que um imbecil Como você Nunca vai fazer não Né Vontade de dizer isso Mas não posso É A gente É mais do que isso A gente merece ser feliz A gente merece A alegria E quanto ao Pão e circo O que que esse idiota Acha? Que a democracia É o melhor valor O sonho dos romanos Não era poder se divertir E ter o que comer O sonho dos romanos Era participar Do jogo político Ah vai ser otário Daqui até da casa Do Carvalho Então É Existem vantagens Em haver imbecis Pelo mundo Querendo ou não Mesmo eles Nos levam A reflexões E eu espero Que Bom Não foi um jeito usual De fazer uma reflexão Mas eu espero Que vocês tenham Aproveitado alguma coisa Da nossa reflexão Sobre o conceito Marxiano De superestrutura E a ideia De ideologia E que tenha um ótimo dia Né Porque tenha um dia feliz Que tenha um dia com pão E tenha um dia com circo Para você se divertir também Correto? Então É isso Tenha uma ótima manhã Eu vou fazer vídeo Enquanto eu der conta De respirar Provavelmente até a parte da manhã Depois eu não sei O que vai acontecer não Vou pra casa Ficar quietinha E assim que O Irã O Arrô Se atacarem Eu abro uma live Fiquem bem E até a próxima E até a próxima O Arrô E até a próxima Tchau.